Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Ignorem o barulho que é do posto de gasolina, hoje eu vim gravar aqui do lado de fora Esse vídeo hoje é um vlogzinho, peguei a minha máscara Hoje é dia de segunda-feira, dia de feira, dia que eu falei pra vocês que o sacolão baixa os preços Então eu vou dar um pulinho no sacolão, vou comprar um pouquinho as coisas, vou passar na feira e vou comer um pastelzinho Bora Gente, o tempo tá tão feio, olha só Coisa horrível Cara de que vai chover, que vai fazer sol, sei lá o que Horrível A feira, gente, a feira é ali do outro lado E o sacolão é mais ali pra baixo, onde eu vou Na feira eu vou passar depois Pra poder lanchar E o sacolão é ali do outro lado E você, você veio com a warning A CIDADE NO BRASIL 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 Porque até o tomate verde Verde mesmo Ele vai durar aberto Porque ele vai demorar A madurar na geladeira O tomate verde também é gostoso Então eu gosto deles bem assim Não gosto deles Que eles estão mais maduros Molengo não Eu não gosto mesmo Não sei se for fazer um molho né De fora isso E comprei Bandejinha de pimentão Do que eu queria comprar Só tinha pimentão Que eu ia comprar Uma bandejinha de pimentão Eu ia comprar Duas bandejinhas de tomate E uma bandejinha de pepino Mas não tinha Comprei uma bandejinha Só de pepino De pimentão Gente Mas hoje eu tô falando tudo errado O Rodrigo hoje Que vai se acabar Nos meus vídeos né Debochando a minha cara De tanta coisa errada Que eu falo E comprei esse pepino japonês Que eu gosto muito dele Que ele se come com casca e tudo né Lava Bem lavado E come com casca e tudo Então esse aqui foi o O vídeo Vlogzinho hoje Né Que eu formei na rua Como eu disse não filmei muito Porque eu morro de vergonha Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vlog Tchau pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto